Membro KLCC Balon falsifica documentos. Baseia na carta documentos nº 195, barra F, traço ONZ, barra C, barra Tidandrehenrua Walu, nebe, faça e aloron tolonulo, fulano setembro Tidandrehenrua Walu, conaba, processo, registro, organização, Coreia Language and Culture Center, KKLCC. O número registro, atos nem, hatnolo, lhesenrua, alega kata, iha Membro KLCC Balon falsifica documentos, usa narang ex-diretora Fórum ONZ Timor-Leste, Maria Angelina Lopes Sarmento. Ligusi conferência da imprensa, segunda-feira semana ne, iha Procuradoria Geral da República Colmeira Dili, ex-diretora fontel, Maria Angelina Lopes Sarmento, revela conaba falsificação documentos, usi Korean Language and Culture Center. A falsificação de documentos, usi membro NGO Fórum e IHDA, na Coreia Language and Culture Center, me be, si raiva registro em NGO Fórum, nascendo membro, me be, da língua, se processo legal, se processo normal, me be, do NGO Fórum, iha, mas si raiva utiliza o processo, e nem pode, ama falsifica assinatura, ex-diretora, Marciao Gassi. Angelina Sarmento, Ht. Tengkata, Kusifontil Rasi, que é uma opção de membro Korean Language and Culture Center, que declara público com a falsificação de documentos, mas de realidade, se é a la halotuir. Desde o ano passado, nós temos que apresentar a Anja Fondil, que é a declaração de tronco, que declara público com a língua e media, com a acto de membro. Se é dolor, se é animada, se é a mãe, então, nós temos que se apoiar, se é a validação, que é uma opção de tronco, que é uma opção de tronco, que é uma opção de tronco. Então, com o tempo, não é, a minha coca taxida, ela não é interessa, que é a solução, que é a assuntura, então, eu, obrigado, tem que lhe, a minha ministra e a república, que resistem, não é, com credibilidade, com mais confiança. Carta falsificação de documentos, na BKLCC usa, uma canção, não é, a assinatura, não é, carimbo falso. Mas, que não é, e a lorra, no reino resenso, fãs julho, tira na região do Ossia, ex-diretora, o membro frontil, lorra, o caso não é, para existir, e o ministro público, o processo. Aqui para a partida, temortoday.com. E aí